Gente, vamos começar Aço contra Aço Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá 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 por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá 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 O que faz? Oh 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 Ah Vamos lá pegar o quarto, cola chamada, o manual. Caralho, que que é isso, mano? Desgraçado, né? Vamos lá, vamos lá. Granadas, vamos, vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar mais de uma mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faça alguma coisa! Se aproxime do tanque leve! Droga, eu tenho que sair daqui! Levante-se, Carter! Temos um incêndio! Que droga! Eu não tinha! O carro não anda! O carro é muito lento, meu Deus do céu! E o outro cara era muito esperto! Ele atirava e desviava! Atirava e desviava! Que droga, mano! Que emboscada foi essa de tanque! Vamos lá de novo! Que droga, mano! Que droga! Fiquei sem alternativa! A porcaria anda bem devagarzinho! Dá pra ver se bota um tanque americano E papá! Andava rápido! Mostre pra eles, magmanos! Mostre pra eles, magmanos! Estamos bem! Continua! Vamos ver os longe da nossa baseira! Aí a porcaria explodiu! Sofa! Tem campo aberto! Eliminha! Inscreva-se! Alemanes, contemplem a Rainha Bers! E tremão! Pegamos aquele merda! Vamos lá, meteram bala Aquele chumbo Pegar aqui o último manual Pegar aqui o último manual Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá por aqui O que é isso, irmão? Não sei de onde estão partindo os tiros Ah, vou me cair no meu dia Tem um Aguente firme, desce Não falta muito agora Acabou pra ele Tropas em campo aberto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Não percam ele de vista O FD-31 ainda está morto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, mano Qual é o objetivo? Vamos lá Avança até o paro de ferroviário de bulan Já avancei Avança e voltei Avança até o paro de ferroviário de bulan 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 O que é isso? Acerte-o de novo! Bom tiro, McManus! Fogo! Temos um incêndio na traseira! Inimigo se aproximando! Vamos ir direto para Cambrai. É só seguir a estrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Vamos! 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 Caralho, mano! Caralho! Vamos! 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 Abreza quer lutar! E quem é que vai impedir? Cuidado com aquelas linhas de tiro! izam! Tá! Não dá a ver isso aí! Ah, tem um tanque ali, putz filho Ah, nada a ver essa, brother, nada a ver Tem que me destruir muito rápido Ela fica com vida cheia Que droga, mano, que frustração Vamos lá Vamos lá mesmo, que eles vão vir Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem Nós precisamos manter e defender este pátio ferroviário, rapazes Não importa o que aconteça Cuidado, os tanques FT são dúvidos Estarão ao alcance Isso aí, acabe com aquele maldito A porcaria não destrói, destrói Ai, cadê? A porcaria não atira, meu Deus do céu O tanque não atira em mim, seu brother Que merda é que tinha bem isso, meu Deus do céu O tanque não dá pra destruir, dá só pra atirar metade da vida dele Ora, mas o tanque não atira Vamos ir direto para Cambrai, é só seguir a estrada principal É por ela mesmo que eles vão vir Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem Vamos encontrar essa posição, né? Vamos lá Olha, Spai, atira, atira, atira Atira Atira, 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 atira Aí, agora foi, agora foi Foi mais um Tentem chegar atrás deles A blindagem é mais faca na traseira Me alinhe, Edwards Edwards, nos mantém em movimento Magmanos, espere e acerte os tiros Inimigo dentro do alcance Agir Gas Gas E E E E E Vamos lá. Vamos lá. Ae, peguei ele! Vamos lá! Vem que leve ainda a móvel! Esse foi pelo Preacher! Esse aí já era! Esse contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser. Ainda virão mais tropas. Então vamos ficar aqui e lutar! Vamos deixar a Bess mostrar o que sabe! Certo! Já vamos lá! Certo! Força livre da Móvel, me dê visão, Edward! Vamos, Edward! Faça alguma coisa! Vamos lá! Que droga! Caralho! Oh, Deus! Uma A7V! Deus é o melhor, meus irmãos! Tentem chegar atrás deles! A brindade é mais vaga na verdadeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Reparando! Vamos lá! 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 Repara! Ok, guys, thank you, Gyo. Não perca, não perca! Estamos bem, continue! Pegamos aquele, liberta! Está fugindo para onde, bebê? Queime, infeliz! Cacete! Conseguimos a marcha! Você conseguiu! Próxima parada, campo... Senhor? Edwards, em movimento! Ah, não! Não pense que você pode cair morto aqui agora! Estou bem, garotos! Só cansado dessa diversão! Agora vamos! Vamos lá! Você está bem? Está bom! Descobabes! Está bom! Está bom! Então, o que fazemos agora, motorista? Então, o que fazemos? Caralho, que lição de história, né? Conquista desbloqueada através de lama e sangue.